Prazer uma matéria agora, gente, legal demais, olha, nós estamos falando aqui, né, daquele caso, o garoto que desapareceu, o Matheus Gabriel, os policiais envolvidos e tal. Tem muitos policiais ruins, não é verdade? Mas também tem muitos policiais que inspiram, que dão valor, que tem amor ao seu trabalho. Como tem profissional da saúde também, que dá vida pelo trabalho, dá vida por outras pessoas, né, que infelizmente a gente tá convivendo nesses dias aí com tantas fraudes, né, mesmo estando no tempo de coronavírus, eles aí, né, desviando vacinas, né, fingindo que está aplicando, imunizando a população. E com, nesse caso, os policiais não é diferente. Mas olha só, a história da Ana Beatriz, contada pelo nosso repórter Rafael, vai deixar a gente mais feliz nesta tarde, não é isso? Boa tarde, Rafael, tudo bem? Olá, Marli, é um prazer estar mais uma vez aqui no seu programa e, desta vez, para contar a história de uma garotinha de apenas 10 anos de idade, daqui do município de Senador Alexandre Costa. Ela que tem o sonho de se tornar uma policial militar e que, no mês passado, teve uma parte desse sonho realizado, tirando uma foto com os PMs. Eu estou aqui em frente ao terceiro pilotão da Polícia Militar do município de Senador Alexandre Costa. E toda essa admiração que Ana Beatriz tem pelos PMs tem um motivo. Os policiais têm feito um excelente trabalho aqui na cidade e têm um projeto de aproximação com a sociedade. Bem, é muito reconfortador, é muito motivador saber que ainda, nos dias de hoje, existem crianças que se espelham na gente. E isso serve de combustível para que a gente busque sempre fazer o nosso melhor, da melhor maneira possível. E, acima de tudo, nos dá força, nos dá motivação para continuar sempre seguindo no caminho da retidão da nobreza. Então, Marli, estou aqui em frente à casa da Ana Beatriz, e ela já está aqui do meu lado. E ela vai explicar para a gente sobre essa admiração que ela tem pela Polícia Militar. Eu tenho uma admiração muito grande pela Polícia Militar, e meu sonho era tirar uma foto com eles. E quando eles viram aqui, eu chorei de tanta emoção, porque sempre foi meu sonho tirar foto com eles. E como é que começou esse seu sonho? Desde que idade? Começou com sete anos. Quando eu tinha sete anos, eu comecei a ser bastante fã do trabalho deles. O que você sentiu quando viu a viatura chegando aqui na sua casa, os PMs se dirigindo até você para tirar foto? Nossa, eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu chorei demais, porque meu sonho, né? Sempre foi meu sonho, e é isso. Estou estudando? Estou estudando, sim, graças a Deus. E nesse momento tem várias pessoas assistindo essa reportagem. E o que você tem a dizer para essas pessoas que estão assistindo, e que talvez tenha até um sonho parecido com o seu? É, um abraço para a Marli, para todos que estão nos assistindo. E para quem tem um sonho igual o meu, nunca desista, porque você vai ganhar isso aí. É isso aí. Então, Marli, essa é a Ana Beatriz, uma garotinha de apenas dez anos de idade, e que tem toda essa admiração pela polícia militar. E quero aqui também parabenizar os policiais que fizeram essa ação, que vieram aqui na casa dela, realizar uma parte do sonho dela, que era tirar essa foto com eles. E Marli, é isso. Agora é com você, e um forte abraço. Rafael, muito obrigada. Eu quero aqui agradecer de coração essa parceria, direto de senador Alexandre Costa. Ana Beatriz, beijo para você, feliz de compartilhar esse sonho seu. E parabéns a esses policiais que representam a classe, que trabalham dia a dia defendendo a população. Tenha as pessoas boas em todas as profissões. Parabéns, minha querida. Tudo de bom para você, tá bom? Beijo!